e aí beleza hoje nós vamos aprender a jogar o agariô com os amigos existem vários modos aí de fazer isso só que o jogo não permite o servidor original acaba bloqueando isso hoje nós vamos aprender a encontrar salas privadas que permitam fazer isso vamos lá que essa tela normal do agariô nós vamos lá para esse site agariomods.com tá nele você vai se cadastrar eu já tenho meu cadastro vou logar no site já já tô cadastrado né então só você sem chave para caramba após o cadastro eu vou adicionar uma extensão ao meu google chrome eu clico aqui né e vai aparecer na tela eu agariô modus evergreen script a gente clica em adicionar a extensão adicionada beleza agora a gente volta para a tela do agariô e dá um f5 olha só tudo mudado mudou tudo e vamos dar uma olhada de rapidinho aqui no que que aparece no skins você tira a skin só bolinhas coloridas no names tira o nome no colors a bola não vai ter mais cor show mess mostra a massa gente acredito eu que mostra só a sua macho macho o dar que tem meu uso porque ele cansa menos a vista o que tá status eu não faço ideia do que seja a se de tira a grade daqui do fundo show chart também eu não sei o que que é o colorless vírus são aqueles vírus que tem na fase aqui tá dando para ver um ó ele vai mudar de cor lá né prefiro deixar verde mesmo no custo 15 eu acredito que se não custo 15 resolve um problema que eu acredito que seja um problema para quem faz vídeo no youtube esse esse mod esse essa extensão de google chrome que que eu uso que eu estou ensinando a usar ela os caras consegue colocar skin pornográfica então isso isso atrapalha um pouquinho né você tem que você entendeu não precisa explicar muito né e talvez esse no custo 15 resolva eu não sei te falar de ver de verdade desculpa set client skin você coloca uma imagem uma imagem que você queira como a imagem da sua bolinha só que só você vê ela isso é bom se você faz vídeo para o youtube porque aí você vai ter um vídeo com personalizado com seu seu logotipo né lugar chat eu não uso deve ser um chat sei lá o que set background é mais ou menos a mesma coisa que o set client skin só que ele põe o fundo da sala com a imagem que você quer show bank marker esse bank marker aqui é perfumaria é só para mostrar quanto tempo você ficou com um específica massa você pode tirar isso também show team mass team skins isso aí é para quem joga na sala de time assim como eu não jogo para mim também não faz diferença e aqui você tem várias opções de skins eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui o meu nick para lá o que que eu disse vamos ver vamos ver ah lá viu resolve o cara devorou ela ali eu vou colocar a música de fundo só para vocês verem um pouquinho depois eu vou tirar bgm é música de fundo e só de fixe é o barulho dele com menos bolinhas então vamos entrar aqui play as guests olha lá meu logotipo do canal entrou ali uma das vantagens que eu vejo nesse nesse mod aqui é que a gente pode a gente consegue chegar no ranking mais rápido porque as elas são mais vazias existe uma então existe uma facilidade maior em conseguir ficar em primeiro e tal então se você faz vídeos também é legal para você encontrar com seu amigo e tudo eu não ensinei como que encontra com os amigos né deixa o cara devorar aqui vamos voltar aqui para o menu vamos lá já que esse é o intuito do vídeo para você se encontrar com seu amigo você vai clicar em hr mod private server private servers aqui tem algumas salas free for all experimental hunger games hide and seek zombie eu normalmente eu jogo free for all experimental é uma sala que tem uma uma bolinha de vírus que ela fica soltando as bolinhas coloridas eu acho interessante hunger games eu não sei nunca joguei mas é uma sala gigantesca olha só 128 pessoas que cabe é hide and seek eu não sei como é que joga isso hardcore você não consegue alimentar o seu amigo com w você consegue só explodir os os vírus e free for all é o modo que a gente joga normalmente para você encontrar com seu amigo é simples você escolhe uma sala fulaninho vou jogar na sala miami play as guests beleza ele vai entrar na mesma sala aqui você pode desligar na mesma coisa e voltar ele vai entrar na mesma sala que você e pronto vocês dois estão juntos eu costumo assistir alguns vídeos de gameplay do hr e o eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade para se encontrar na sala isso é ridículo cara onde você está eu estou no canto de cima canto direito em cima pronto está lá acabou o que é isso aqui gente ó tá fui enganado então é isso se você quer jogar com seu amigo é só entrar em hr mod e falar com ele na sala que você está outra coisa login com facebook te ajuda o seguinte você começa com mais massa à medida que você vai subir de level isso é bem interessante eu por exemplo no meu login normal no hr e o eu começo com 26 de massa e o normal é começar com 10 se não me engano bom eu acho que é isso não tem mais muito o que explicar se você tiver alguma dúvida você entra aí no nos comentários manda sua pergunta que eu vou ter o prazer em responder beleza então é isso se você gostou você avalia se você não gostou você avalia também se tiver dúvida você pergunta se não é inscrito no canal se inscreva adiciona os favoritos se possível divulgue e eu agradeço bastante pela visualização e por me acompanhar até a próxima para a próxima tchau Obrigado.